Valeu, galera! Estamos de volta aqui no estúdio da Cine TV Nordeste. Olha o estúdio como está recheado de craques. É a turma do Acabadinho, meu amigo. Lá do Alto do Pascoal, o pessoal foi campeão do Campeonato do Alto do Pascoal, e claro, com a cobertura do Arena Esporte. Eu estou aqui com esse craque aqui. Esse cara é um fera, velho. O cara jogou muita bola. Amaral, boa noite para você. Um prazer receber você aqui no estúdio da Cine TV. Boa noite, Alessandro. Boa noite para a gente. É uma satisfação estar aqui, né? Para divulgar o nosso trabalho, o esforço, na família Acabadinho, e chegar nesse êxito que foi o grande título do Alto do Pascoal. E ter passagem, Victor. Nico, no dia do jogo, eu fiquei fã desse cara. O cara também joga muita bola. Ele que marcou o gol do título do Acabadinho. Nico, é um prazer receber você aqui no Arena Esporte. Alá, boa noite. É um prazer também para nós. Satisfação, né? Acabadinho. E muito feliz pelo gol, né? Muito importante para a nossa carreira, para a nossa vida, né? Léo já é parceirão da gente aqui no Arena. Já esteve outra vez aqui no estúdio da Cine TV Nordeste. É meu amigo pessoal de WhatsApp. A gente troca muitas ideias. Léo, mais uma vez, obrigado pela participação. Você mora no meu coração, viu? Eu que fico grato pela oportunidade, pela moral que você tem dado sempre. E eu fico mais feliz ainda por estar aqui representando o time da minha comunidade, que é o Acabadinho. Um time que, entre amigos, parceiros e colegas, a gente teve um sonho. Como eu disse a você, bateu na trave lá no compás, mas Deus tinha premeditado algo melhor para a gente. E essa história que a gente fez jamais será apagada. Foi o seguinte, o jogo foi lá no campo da Caixa d'Água, no alto do Pascoal. Duas grandes equipes em campo. A turma lá do Mocidade, pense num jogão, pense num time recheado de craques. Ali ninguém sabia quem iria ganhar, porque o Mocidade também estava um timaço. Manda um abraço para o pessoal do Mocidade, do meu amigo Denis, que foi o treinador da final. E se o Mocidade conseguisse marcar aquele gol ali, aí sim iria provocar grande final, porque o Acabadinho foi campeão do primeiro turno do campeonato e do segundo turno. E, consequentemente, venceu o segundo turno em cima do Mocidade e foi campeão direto. Mas o jogo foi fantástico. Só teve um golzinho desse craque aqui, que a gente vai soltar agora aí para os internautas acompanhar como foi essa final lá no campo do alto do Pascoal. Solta aí, Samuel. Deus vem me iluminando, graças a Deus. Todo mundo sabe aí pelo meu Instagram, vem acompanhando meu Instagram aí, sendo título, ganhando os títulos em vários cantos por aí. E hoje ele veio me iluminar mais um, eu só até agradeço a ele. O cara está emocionado. Nico, Que golaço você marcou. O gol está passando aí agora na tela do Arena Esportes. Chorar, né? Desabafa, né? Por tudo que o Acabadinho passou nesse campeonato para chegar hoje aqui a essa grande final e levantar essa taça. É, o Acabadinho é uma união muito forte. A diretoria, o jogador, né? Isso vem trazendo a gente, vem trazendo para o campo. Então, isso aí, a conquista não foi minha, foi de todos. Se perder, você ia perder todos. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado. Todo cara é porra! A gente vai baixar o vídeo aí para mostrar o vídeo do gol de Nico. Deixa eu mandar aqui para o pessoal e a gente vai... Daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo do golaço que Nico marcou lá. Mas antes, deixa eu começar aqui, iniciar aqui as conversas aqui com o pessoal. Conversar com o Amaral. Amaral, desde quando que você está na liderança? Porque você é um líder do Acabadinho. É, a gente construiu uma família de infância, né? A gente formamos uma equipe através de amizades. E no dia a dia, a gente vai conseguindo essa liderança. Eu simplesmente estava representando vários líderes que ali existem. Tem o Agildo, tem o Fábio, tem o próprio Nico e outros demais. E me cobriram essa missão de liderar. E a gente, no dia a dia, a gente formou essa família. Cada jogo, cada jogo a gente foi se firmando e chegou onde chegamos. Você joga há quanto tempo no Acabadinho? Eu estou no Acabadinho. Esse foi o meu primeiro campeonato pelo Acabadinho. Eu era torcedor do Acabadinho. No último campeonato, antes da pandemia, eu joguei pela outra gremiação. Aí, após o término, aí fui convidado, através do meu amigo Fábio, a fazer parte dessa grande família. Do Acabadinho, pronto. O gol já está no ponto. Solta aí, Samuel. O gol desse craque. Para cima do gão. Todo mundo se movimentando na área. Autoriza o árbitro. Vai Nico. Bateu! Gol! É do Acabadinho! Nico! Na cobrança sensacional de falta! Surpreendeu o goleiro! A bola foi direta para o gol! Acolveram o replay. Isso! Explode a torcida do Acabadinho no campo da caixa d'água! Nico! É o nome do gol! 1 para a equipe do Acabadinho. 0 para o Mocidade! Já estava em quantos minutos ali, Nico? Esse gol! Na hora desse gol! Eu acho que estavam em 20 minutos. Estava em mais, não? 15, 20 minutos por aí. 15, 20 minutos? Mais ou menos, por aí. Eu estava doido que ia acabasse logo, mas demorou muito ainda. Rapaz, o Mocidade pressionou o segundo tempo todinho. E esse cara foi o iluminado. Nico foi o iluminado, pô. Porque, assim, o campo estava lotado. E, assim, a imagem do Arena Sport só pega na hora que a bola já está no gol, né, Léo? Já estava lá no gol, porque tinha muita gente. É Vazia, mas isso é o emocionante da Vazia. E, Nico, ali naquele momento, na hora que você foi cobrar essa falta, o que foi que se passou ali na sua mente? Você disse, pronto, se eu marco o gol aqui, eu sou o herói. O Acabadinho é campeão. E a gente não vai precisar forçar uma última partida, né? Verdade, né? O jogo estava muito truncado. E chegou uma oportunidade, a primeira, né? Que eu botei a bola lá em cima. E, em seguida, na segunda, o meu lateral esquerdo pediu para eu bater. Eu disse na próxima que esse aqui vai ser eu. E, em seguida, eu bati. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus também pela oportunidade que Ele me deu. E sempre eu bato na treca, né? Que Deus, Ele aponta esse treino, não tem que brilhar, né? Aí foi meu dia, né? Mas na hora que você bateu ali essa falta, na hora que você cobrou ali essa falta, você tinha certeza que ela ia para o gol? Não, você cobrou para ver se alguém lá cabeceava na hora para essa bola entrar? Não, não. Eu tinha botado umas bolas na área, né? E aquele lance ali do gol, eu batei para o gol mesmo, né? Eu bati com força na chapada, né? E bati do lado dele, né? Aí, graças a Deus, né? E você, Léo? Você não jogou na final, né? Não jogou na partida final. Quem jogou foi o... O Cheque. Na verdade, o titular do time era o Jô, né? O Cheque. Ele estava vindo, fazendo um belo trabalho, uma bela campanha. Uma disputa até pelo troféu de melhor goleiro da competição. E eu estava ali para suprir a necessidade quando fosse preciso, né? Ainda não foi, mas se fosse, estaria pronto. Léo pega muito. Léo... Eu já conheço o Léo de muito tempo. Léo também participou lá do campeonato lá do Compaz, né? Pelo acabadinho, não foi? Pelo acabadinho e depois pelo Laje Grandense. Pelo Laje Grandense. Léo, fecha o gol. Mas você jogou alguma partida nesse campeonato? Cheguei a entrar só alguns minutos distantes quando o Cheque se machucou. Não veio nenhuma bola para o gol e se viesse, estaria preparado para pegar ela. Ô, Amaral, e a história do acabadinho é uma história muito interessante. Porque depois que terminou todo o jogo, eu conversei com o Buu. Um abraço para você, viu, Buu? Na próxima você vem para cá, porque eu preciso aprender a jogar bola com você. Os caras jogam demais, Buu, Agildo. Um abraço também para a Gildo, sempre abrilhantando a tela do Arena Esportes, com muitos lances bonitos. Então, assim, Amaral, a história do acabadinho foi uma história, pode-se dizer, sofrida. Foram quase, mais de 40 anos, né? Para chegar a esse título, não foi isso? 41. 41 anos para se chegar a um título. Tabu, né? É que era um tabu que existia. 41 anos que nenhum time tinha sido invicto ali no alto do Pascoal. Certo. O acabadinho hoje tem 15 anos. Tem 15 anos. Então, há 15 anos que o acabadinho vem tentando um título dessa grandeza. Tentou lá no compás, bateu na trave. Mas Deus tinha aguardado os melhores, né? E foi o que aconteceu. A gente veio ter esse êxito a ser campeão invicto depois de 41 anos no alto do Pascoal, um time de ser campeão invicto. Ô, Nico, você jogou todas as partidas do acabadinho? Não, em seguida, no começo do campeonato, eu joguei no segundo tempo, os primeiros jogos. Primeiro jogo. E, em seguida, os outros jogos, eu entrei faltando uns 20, 30 minutos. Essa final você jogou o jogo completo? Essa final eu joguei o jogo completo, já terminando já, faltando 10 minutos, por aí eu saí. Mas, no primeiro turno, bem dizer, eu fiquei no banco e joguei a final, né? Do primeiro turno. Joguei os dois tempos. Inclusive, eu bati o pênalti lá do título lá, do primeiro turno. Você marcou quantos gols nesse campeonato do Pascoal? Eu marquei só um que foi esse. O principal. O cara entrou na final iluminado. O cara foi o craque da final, porque esse gol aí, eu já assisti esse jogo, esse jogo dessa final acabadinho em nossa cidade, acho que umas cinco vezes. Jogão de bola. Porque, assim, quando tem muitos craques, Amaral, jogando, aí eu solto lá na TV e o jogo passa hoje, passa amanhã, passa depois. Quando tá Léo jogando, quando tá Nico, um cara como você que eu conheci agora, a Gildo, pra mim, é jogo de seleção. E, assim, o acabadinho tá de parabéns. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra Léo, porque quem perturba esses caras dos times de Vazia sou eu. É. E na semana, na semana pré da final, a gente não sabia se filmava o jogo, esse jogo agora, da final do segundo turno, ou se a gente esperava, né, pra grande decisão. E Léo disse, Alessandra, por favor, filma meu jogo. E foi, a gente teve que fazer um jogo de cintura pra poder filmar esse jogo, porque Léo, ele tava convicto, tava com a certeza, eu acho que é quando a pessoa sente, né, confiante. Ele tava muito confiante no acabadinho. E ele disse, Alessandra, filma o jogo. Porque mesmo se a gente não conseguir uma vitória agora, a gente vai pra uma final, mas eu preciso ter esse jogo pra analisar, pra ver os pontos positivos e os pontos negativos. Léo, você tava com a razão, meu amigo. Seu time é campeão. Levantou essa taça linda aqui. Deixa eu mandar um abraço pra você. Você mora no meu coração. Obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho que vocês têm pelo Arena Esportes. E, claro, por aturar. Essa repórter é chata aqui o tempo todinho no zap, beleza? Ainda tem mais resenha do acabadinho. Ô, Amaral. Agora a gente vai fazer a trajetória aqui do acabadinho, lá no campeonato do alto do Pascoal. Como foi a trajetória do acabadinho, do primeiro jogo até essa grande final? Foi bem interessante, vice-alessandra. É porque o futebol de Vásia, ele é muito gostoso. Ele é maravilhoso. São coisas do dia a dia, é todo um planejamento, uma estrutura que move muita gente, move muita gente. A gente se reúne entre amigos ali do dia a dia, sem condições financeiras, dificuldades, mas nunca deixando de agarrar um com o outro. Não só no futebol, sabe, Alessandra? Não só no futebol, mas coisas pessoais, profissionais, dificuldades que a gente sabe, a gente brasileiro, todo mundo passa por dificuldades. E o acabadinho foi mais um polo disso. Sem dinheiro, sem grandes investimentos, como outras equipes. Iniciou 16 equipes e a gente era uma das que tinha menos recursos, mas a gente tinha muita amizade e força de vontade. E foi com essa força de vontade que a gente criou essa família, superamos as barreiras e, no dia a dia, foi maravilhoso. A gente conseguiu fortalecer o acabadinho, ajudando um amigo, um companheiro, na vida emocional, familiar, profissional. Isso foi o importante do futebol de Vásia. Então, isso foi aumentando, criou-se uma raiz. O primeiro jogo foi um jogo difícil, foi contra a equipe da Rua da Feira. Como é o nome dessa equipe lá? RDF. Forte, não é? Muito forte. Uma equipe tinha uma torcida imensa. O jogo não chegou a ser concluído totalmente. Ainda faltou 30%. Por quê? O que foi que aconteceu? Porque a invasão torcedor, ameaça ao trio de arbitragem. E o árbitro não se sentiu confiante, ainda continuidade, e veio a encerrar a partida. Onde, posteriormente, a gente foi para o restante e conseguimos sair com a vitória. Venceu por quanto? A gente venceu por 2x1, a partida no todo. E aí começou. Tivemos também um outro grande jogo, muito difícil, que começamos atrás, contra o time do alto do Pascoal, o Vila Pascoal. E eles, novamente, fizeram 1x0 na gente. Vila Pascoal é muito bom, eu conheço esse time. Muito bom. E a gente conseguiu empatar. E, no último lance do jogo, uma bola na área, a gente conseguiu reverter o jogo para 2x1. E foi um jogo muito emocionante. E foi ali que a gente viu que a gente estava muito forte. Aquele jogo ali, a gente fortaleceu muito. A gente sabia que todo jogo tem começo, meio e fim. A gente sempre vem dizendo, a gente tem que se doar. O jogo só acaba no final. E aquele jogo ali foi muito importante. E a gente se superou. As dificuldades. E a gente conseguiu sair com a vitória. E ali a gente viu que a gente poderia chegar mais longe. Poderia. E veio outras partidas. O nosso rival, lá da rua, o Arco-íris. O Arco-íris. A senhora conhece? Não, o Arco-íris eu conheço. O Arco-íris conhece, né? Foi campeão lá no Compaz. Com o Compaz. Então, rivalidade, né? Lá da rua, rivalidade. E a gente conseguiu golear eles. O jogo foi 4x0. 4x0. Então, a gente sobressaiu nos dois tempos. E aí começou. E aí a gente foi e já não pegava mais a gente. A gente já estava embalado. Isso é bom. Isso foi gostoso. Ô, Léo. E a final do primeiro turno, como foi? A final do primeiro turno foi um jogo muito pegado, né? Contra o Bola de Ouro. Um jogo de detalhe. E quem erra menos, sairia vitorioso. E nesse jogo aí terminou sendo empate. 0x0, não foi? E foi para os pênaltis. Amigo e goleiro, o Tchek. Dá até o parabéns ao mesmo que está fazendo aniversário. Vai falando, vai falando. Desejou um feliz aniversário. Tudo de bom. E continua sendo esse goleiro humilde, bom. E barato, como sempre. Fomos para os pênaltis, né? E nesse jogo aí a gente conseguiu se consagrar campeão do primeiro turno. Nosso goleiro pegando o pênalti. E os demais jogadores concluindo a decisão. Deus vem me iluminando, graças a Deus. Todo mundo sabe aí pelo meu Instagram. Vem acompanhando meu Instagram aí. Ganhando os títulos vários cantos por aí. E hoje ele veio me iluminar mais um. Eu só te agradeço a ele. O cara está emocionado. Nico, que golaço você marcou. O gol está passando aí agora na tela do Arena Esportes. Chorar, né? Desabafa, né? Por tudo que o acabadinho passou nesse campeonato. Para chegar hoje aqui a essa grande final e levantar essa taça. É, o acabadinho é uma união muito forte. A diretoria, o jogador. Isso vem trazendo a gente. Vem trazendo para o campo. Então, isso aí, a conquista não foi minha. Foi de todos. Se perder, você ia perder todos. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado. Voltando aqui agora para o estúdio. Pronto. Beleza, vamos lá. Voltando aqui agora para o estúdio. Léo, vamos agora conversar sobre a semana da preparação para o jogo. Como é que vocês fazem? Vocês se reúnem em algum local para conversar? Como é que vai ser a final? Na verdade, não só nessa final, mas desde o começo do campeonato, a gente teve uma união muito grande e a concentração da gente sempre era no grupo. mantido em conversas, em apoio moral um pelo outro, a confiança que se tinha em cada um dos atletas, colocando sempre, primeiramente, a fé em Deus, que tudo ia dar certo. E o que se ganha no campeonato é o conjunto. A gente viu que lá não tinha vaidade, não tinha ninguém de biquinho se achando melhor que o outro. Saía um bom, entrava outro melhor. Se errava um, errava todos. E foi isso que fez o nosso time ser campeão. Foi a humildade, o pé no chão e a união. Eu conheço o Léo desde lá do Compaz, que a gente já troca ideias no WhatsApp. E assim, quanto tempo faz, Léo, que você está jogando pelo acabadinho? Pelo acabadinho é o meu terceiro ano. Foram dois anos lá no Compaz e um ano agora gratificante, que foi na Caixa d'Água no campeonato mais disputado no Alto Pascoal. E você, Nico? Quanto tempo faz? Eu, primeiro ano aqui no acabadinho. Na verdade, é o primeiro ano no campeonato da Caixa também. E foi premiado. Você já joga em outros times, em outras equipes de vázia? Jogo. Inclusive, você cobriu lá o jogo, a final da Santa Rosa, lá em cima. Lá da conquista. Foi Santa Rosa e... Bigode Grosso. Bigode Grosso. Você jogou pelo... Joguei pelo Santa Rosa. Foi vice-campeão, não foi? Foi, foi isso mesmo. E você, Amaral? Joga em outras equipes? Jogo também, jogo lá em outras equipes. Também um ano lá no acabadinho. Fui convidado para essa força. E saímos com o título. Quem lhe convidou para o acabadinho? O Fábio. O Bu. Bu. Ah, o nome de Bu, né? É Fábio. Fábio Bu. É o Fábio conhecido como... Como Bu. Quem é que organiza a equipe, Amaral? Organiza que eu digo assim, é. Porque vai começar o campeonato do Alto do Pascual. Aí pega uma folhinha, aí coloca lá. Amaral. Capitão. Capitão foi... Gão. Quem foi o capitão? Foi você? Foi eu. Amaral, capitão. É o craque, a liderança. Agildo. Aí vem goleiro, cheque. Quem é que faz essa organização do acabadinho? É, como assim? Tem gente que não tem a noção, né? Mas existe uma organização, né? Eu acho que a maioria dos clubes, ele tem sua diretoria. Onde cada membro tem sua responsabilidade. Onde eles se juntam e chamam a liderança, geralmente, né? Então, eu, a Gil, o Dubu, né? Cheque, o próprio Léo. Para pedir opiniões e sugestões. São dadas e vai se formando. Devido a posicionamento. Zagueiro, a gente está precisando de um. Quem é que tem? Quem é que não tem? Aí um amigo vai chamando o outro, né? Um amigo chama o outro. Aí eu chamei, estava precisando de um goleador. Aí eu só chamei o Gão, que foi o artilheiro. Com oito gols. Oito gols. Aí chamei o Negugão. Ele veio. E conseguimos ter êxito aí de formar também um artilheiro no campeonato. Então, cada um indicando, junto com a diretoria. Tem o treinador, que é o Morango, né? Que não se encontra hoje aqui. Mas também que lê a peça fundamental nesse chatreis. O treinador é Morango ou é Léo? É Léo Morango. Que é Léo, é a mesma pessoa do Morango. Não, o pessoal, só Léo, aquele, o treinador que eu entrevistei. Treinador, é. Ah, o apelido dele. E o presidente do Acabadinho? O presidente é o, hoje, é o Kiki. Ele estava lá? Estava lá. Só não foi falar comigo. Agora a gente vai falar sobre os patrocínios. O Acabadinho tem patrocínios? Tem um pessoal que chega junto, que ajuda vocês? Tem um pessoal da farmácia, do trabalhador, né? Que é o, meu nome dele lá, Betinho. E alguns demais que tem o zuro da fruta, né? Tem, tem, tem. Tem uma parazinha da lá que tem os comércios, que é o Jóóculos, né? Nosso amigo Jóóculos. Vamos com calma, vamos com calma. Não pode esquecer esse povo, senão ele mata a gente. Léo, fica de pé, Léo, para poder eu mostrar. Esse patrocínio aqui é o patrocínio da farmácia do trabalhador. Quem é esse? Betinho da farmácia, é? É o dono da farmácia. Pronto. É o patrocinador máster de vocês? Um, dois, pronto. Deixa eu mandar logo um abraço aqui para Betinho. Betinho, muito obrigado por você patrocinar esses craques aqui, que dão show na tela do Arena Esportes. Continue acreditando no Acabadinho, que é um grande time, um dos grandes da várzea, beleza? Um abraço para você, muito obrigado. Sua propaganda está aqui estampada na tela do Arena Esportes. Quem é o outro? Jóóculos. 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 Jóóculos, também lá do Alton. É uma pessoa que ajuda muito, não só a gente, mas também outras equipes. Outras equipes, né? Uma pessoa que dá, junto com o Betinho também, são duas pessoas que tem que enaltecer. Pronto. Jóóculos, obrigado também por essa colaboração aqui com esse time do Acabadinho, beleza? Obrigado, muita saúde para você. Você continue ajudando, não só o Acabadinho, como também outras equipes da várzea que precisam de ajuda. Não esquecendo também o apoio do vereador Nelsinho, que também... Nelsinho é vereador do Recife? É. Não, candidato. 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 Ele ajuda vocês também. Ajudou também quanto o Zú da Fruta também, que é um dos patrocinadores. Nelsinho, ele é só candidato. É isso. Ele ajuda vocês, faz tempo que ele ajuda de agora? Dá um apoio, dá um apoio. Dá um apoio bom, né? Ele é de onde? Lá da comunidade. Lá da comunidade, Nelsinho. Um abraço para você, viu? Muito obrigado também pela colaboração aqui com o pessoal do Acabadinho. Deus abençoe sua vida. Quem mais? E o Zú da Fruta. Zú? Da Fruta. Zú da Fruta é de onde? E a Fruta de Zú. E lá da comunidade também da gente. É uma quitanda, é? É. Uma quitandazinha. Zú, muito obrigado. Certo? A gente não teve como trazer a camisa com a estampa dos patrocínios, não. Não é pronto. Mas a gente aqui fala. Beleza? Muito obrigado a Zú da Fruta, lá do Pascoal, não é isso? Por ajudar o pessoal do Acabadinho. Continua ajudando aí, viz Zú. Porque o Acabadinho, agora em 2022, vem com tudo e com certeza vai papar mais títulos da Várzea. E, Alessandra, só interrompendo com a adolescência, já que está falando em apoio, não é? A gente não pode também esquecer aqueles apoios indiretos, não é? Que são as mulheres... Que existem, as mulheres. As mulheres na organização. Quem são as mulheres que estão na organização? São esposas de jogador, sabe? Família de jogadores, não é? Filhos. Eu vi que tinha muita gente lá. Mulheres, mulheres abaçaram a causa. Então, a mulher tem o toque feminino, não é? As crianças também. Os moradores da rua, ali dos bairros adjacentes, que apoiou o Acabadinho. Então, essas pessoas também... Merecem, não é? Merecem essa lembrança. Ô, Nico, depois do gol, a entrega da taça, vocês foram para onde? A gente foi para uma sede. Na Avenida. Na Avenida, depois da delegacia lá. E fomos comemorar lá. Vocês têm sede, o Acabadinho? Até o momento, não, mas estamos se programando para isso. Está se organizando. Fica onde esses troféus? Fica na casa do nosso... Léo. Presente. Aí, vocês... Fala para a gente dessa festa lá, Nico. Tinha muita gente? Rapaz, estava cheio, viu? Principalmente, lá fora, estava lotado. E lá dentro, piorou. Inclusive, a polícia chegou lá e acabou com a festa. Acabou com a festa? Mas estava no finalzinho. Já estava no final. Ah, valeu, valeu. Ô, Nico, e na hora lá do seu gol, o pessoal levou você para a galera, levantaram o Nico e acabou o jogo? Não, ainda tinha muita bola para rolar, né? Rapaz, foi inesquecível porque tinha muita gente conhecida, né? E depois do gol ali, eu não sei para onde ia correr, né? De felicidade. Mas foi muito bom. E agora a gente vai falar aqui desses troféus. Esse daqui foi? Foi do primeiro... Teve troféu no primeiro turno? Foi isso aí. Primeiro turno. O troféu do primeiro turno, campeonato amador do Alto do Pascoal 2021. Olha o troféu, bonitão aqui, ó. A turma do Acabadinho levantou. Deixa eu mandar um abraço para o Seu Newton. Seu Newton, muito obrigado, viu? Pela recepção lá com a Arena Esportes. A gente vai estar lá também em 2022. Troféu muito bonito do primeiro turno. Agora, meu amigo, troféu foi esse daqui, ó. Esse daqui, quem levantou essa taça foi esse cara aqui, ó, Amaral. E ele lá na hora, deu um discurso muito bonito, cantou um hino muito bonito. Está tudo registrado na tela do Arena Esportes. Só você ir lá, clicar na tela do Arena Esportes, soltar lá o jogo. Acabadinho, mocidade, que jogão. E aí, Amaral, fala para a gente aqui a emoção de levantar essa taça, né? Pega ela para cá. Eu não vou nem pegar na taça. Uma taça dessa bonita. Bota ela mais para frente. Vê que taça bonita, meu amigo. Você quer também levantar essa taça lá no alto do Pascoal? Tem que jogar muita bola, meu amigo. E vai enfrentar essa turminha boa aqui, viu? Vai enfrentar esses craques lá no alto do Pascoal. Fala para a gente aí, Amaral. Na hora que o árbitro acabou o jogo. Nossa Senhora, passa um filme, né, Alessandra? Na mente da gente, né? Aquele trabalho que a gente começou, né? Todo aquele trabalho que a gente começou aqui. Aí me encubriram essa missão. E foi muito gratificante, junto com o meu amigo Agildo, que a gente disse, até brincando, né? A gente foi campeão, eu, você, Agildo e o Ibu irem me levantar esse troféu para essa comunidade que tanto merece. Então, a gente chega e fica até emocionado, porque a gente está representando muita gente, né? Muita gente. É a pessoa que lava a roupa, é a pessoa que dá uns 10 reais, é a torcida, né? É o trabalho de vocês também, é do organizador. Então, passa um filme na sua mente e que a gente foi para ali só para finalizar o nosso trabalho. Porque a gente estava muito confiante, Alessandra. A gente estava muito firme, confiante que esse troféu não ia sair dali sem ser para o acabadinho. Ô, Amaral, eu já dei tanta moral ao acabadinho. O que foi que você achou da transmissão do Arena Esportes? Nossa Senhora, nossa. E aí... Dá uma moral aí para a gente, ó. Show de bola. Eu estava até com o meu filho, Pedro, não sei se você se lembra. Na hora da entrevista, aquele negro lindo. Aquele negro lindo. Eu não trouxe ele para cá também, para ficar aqui no estúdio comigo, rapaz? Nossa Senhora, ele ia... Dá para trazer Pedro para cá, para me ajudar. Não, não diga isso, não. Senão ele ia até pé aí, Alessandra. Ele é uma bênção. Graças a Deus. Então, assim, a gente está até... Até hoje a gente fica vendo os vídeos com a família, os amigos também. Eu ainda não tinha visto o seu trabalho. Então, assim, particularmente, estão de parabéns. Eu fiquei muito admirado. Até um amigo meu lá em casa, a gente conversando, tomando shampoo, ele... Nossa Senhora, a adicção, a forma de tratar, a entrevista, o profissionalismo de vocês é nota 10. É digno de fazer uma transmissão para o acabadinho. Agora eu fiquei feliz. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai estar lá também na final em 2022, com a permissão de Deus, claro. Ele vai permitir, a gente vai estar lá, porque é o que a gente gosta de fazer. E a gente costuma sempre falar aqui para os nossos internautas, para o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, que para mim não existe campeão. O campeão foi o acabadinho. Mas a gente fez, tratou o pessoal do Mocidade com muito respeito, com muito profissionalismo, certo? Com muito carinho. Eu tenho muito carinho por todos os times de Vazia. E se dependesse de mim, claro, não teria vencedor. O time, o jogo acabava, um troféu para um, um troféu, porque é muito triste. Mas a gente, o pessoal do Mocidade também está de parabéns. Convido vocês também para vir para cá, para a gente bater um papo sobre a equipe, como foi que começou. Beleza? Parabéns ao pessoal do Mocidade, que foram vice-campeão do Campeonato do Alto do Pascoal, um dos mais disputados e mais difíceis do Recife. Beleza? Um abraço para todos. Nico, na hora que você levantou essa taça linda, porque eu vou levantar essa taça linda hoje. Eu não levantei lá, viu? Lá eu estava trabalhando. Aqui eu estou com o pessoal do acabadinho, eu vou levantar essa taça linda hoje. Como foi, Nico? Gratificante. Muito feliz, né? Inclusive, eu venho duas semanas antes da final da gente, levantando as duas de troféu também. De outras equipes? De outras equipes. Na Vazia e lá em Peixinho. Mas o mais importante foi esse do acabadinho, até porque foi um dos meninos que me agarrou e me deu força. Chegar lá no vestiário, lá e não ver ninguém de cara feia, que estava na reserva. O pessoal sempre animado, né, do acabadinho? Sempre animado, dando força, abraçando. E isso trazendo energia para a gente, isso foi muito gratificante. E você, Léo? Para mim foi uma emoção surreal, porque a gente tinha esse desejo, tinha esse sonho. A gente passou por isso, vocês viram lá no Compas. A gente se tiu para caramba, mas é como... Tem a frase que diz, né, tudo é no tempo determinado de Deus e Deus tem grande coisa para a gente. E a gente pôde ver que esse título lá, na nossa comunidade, onde a gente conquistou, foi mais que especial, foi batalhador e fez com que a gente nunca desistisse dos nossos sonhos. A gente sabe o quanto a equipe, o burro, tem esse sonho, esse desejo de ser campeão pelo acabadinho, pelo nome do que o acabadinho representa na comunidade. E a gente pôde ter o nosso sonho realizado da melhor forma possível. A gente recebeu hoje aqui, no estúdio da Cine TV Nordeste, esses craques aqui que vieram representar a turma do acabadinho. Mandar um abraço para toda a comunidade lá do Alto do Pascoal, viu? Obrigado lá pela audiência. Os vídeos rodam lá, que o pessoal também já me informou. E eu vou agradecer, antes do levantamento da taça, vou agradecer a presença de Amaral. Amaral, muito obrigado pela sua participação. E sou sua fã, viu? Você joga muita bola. É isso, Alessandra. Obrigado pelas suas palavras também. Eu que tenho que agradecer a você por esse espaço, por divulgar essa instituição maravilhosa que é o acabadinho. Espero também que você faça parte, conheça internamente, para você sentir como é. O trabalho lá é gostoso. A gente tem outros trabalhos também, social, também lá na comunidade. Porque isso é que leva o polo. Se cada um faz a sua parte, então isso dá um caldo bom. Qual é a rua do acabadinho lá no Alto do Pascoal? Rua Sodrelândia. Rua Sodrelândia. Rua Sodrelândia. Lá no Alto do Pascoal. Alto do Pascoal. Beleza. Então, a gente sempre está fazendo trabalhos sociais. Isso que vai aumentando cada vez mais o nosso nome. Eu queria aproveitar, Alessandra, um espaçozinho aqui para mandar um abraço para o nosso amigo Ismael, que ele teve o seu pai, ele se despediu dele e hoje está sendo o sepultamento, foi hoje. Então, desejar ele força. De quem? De Ismael? De Ismael. Jogou no time? Jogou no time. É o volante do acabadinho. Junto. O pai dele estava lá no dia, afinal, faleceu ontem e hoje foi o sepultamento do pai dele. Quando essa força aí, Ismael, um abraço para você, viu, meu amigo? Tudo de bom, que Deus possa confortar o seu coração e que você tenha forças para voltar a brilhar nos campos de várzea, está certo? Um abraço de Alessandra Santos. Nico, obrigado pela presença. Também fico agradecido, né, pela oportunidade, esquecível, para o acabadinho, espero que a gente volte sempre aqui, né, e só tenho a agradecer a vocês. Voltar aqui no estúdio com mais títulos, viu? Com certeza, com certeza. Léo, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Alessandra. Fico grato aí, por mais uma vez, o espaço que você abriu, pelo belo trabalho que você tem feito aí. Hoje eu tenho a minha visibilidade por aí afora. Primeiramente, Deus, segundo o dom que Deus me deu e terceiro, o belo trabalho que vocês fazem de divulgação do campeonato de várzea. Agora, era para Léo ter trazido a filha dele para vir para cá para o estúdio, para me ajudar, que a menina é desenrolada. É verdade. Todos os jogos que a gente vai fazer no acabadinho, ela sempre dá entrevista. É Lara, é? É Lara, sim. Lara, está grande ela, porque da última vez que eu entrevistei ela lá no arco-íris, ela estava pequenininha, mas mesmo assim falou. E a Amaral, da próxima vez, vai trazer ele para cá. Futura esposa do meu filho, ela já está tudo em casa, né? Por esse tempo, já com tudo. Casal bonito, Amaral. Família está em casa. A gente vai levantar agora essa taça bonita, mas antes, claro, a gente vai fazer a selfie aqui no estúdio da Cine TV Nordeste. Dessa taça linda aqui, meu amigo, deixa eu dar um beijo, claro, né? Na taça. Taça linda. E se você quiser levantar essa taça, meu amigo, tem que jogar muito, viu? Amaral, vamos, segura aqui essa taça. Coloca ali os microfones todinho, que a gente vai fazer a selfie depois. Já para concluir o nosso programa de hoje, a gente vai soltar o gol desse craque aqui, porque eu já vi esse gol de Nica acho que umas 200 vezes. Eu quero aprender a jogar futebol com o Nica e com o Amaral. E eu vou jogar lá, viu? Eu vou jogar no acabadinho. Vem para cá para a gente fazer a selfie aqui do programa. Massa! Valeu, internauta, para você que acompanhou o nosso programa de hoje. Olha aqui, a taça lá do Pascoal. Segura aqui, Amaral. Vem para cá. Segura ela assim, para a gente fazer essa imagem aqui dessa taça linda. Beleza? Que na próxima semana a gente possa estar novamente aqui no estúdio da Cine TV Nordeste. E você é somente entrar no nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente que o seu time vai vir para cá. Beleza? Estamos juntos e misturados na tela do Arena Esporte. Beijão. Tchau. Solta o gol do Nico. Deus vem me iluminando, graças a Deus. Todo mundo sabe aí pelo meu Instagram. Vem acompanhando meu Instagram aí. Sendo o título, ganhando os títulos vários contos por aí. E hoje ele veio me iluminar mais um. Eu só até agradeço a ele. É do Acabaldinho! Nico! Na cobrança... Equipa Edinho. Rastreamento, localização e bloqueio do seu veículo. É só ligar! 98830-7990 Belani Modas. Vestindo você com elegância. Liga agora! 98591-7012 Império Esportes Bep. Faça sua aposta e receba na hora. Vipau Distribuidora de Pneus. Liga lá! 3438-6151 China Mania Delivery. Festival do Clone de Aki Soba e Pizzas. Todas as terças e quintas em Sapucaia, Olinda. É só ligar! 9590-1957 Recife Bom de Bola! No! 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 Obrigado.